Nesse Natal, sugestões de presente aqui na Ioga, gente. Olha, tem peças lindas como pijamas, camisolas, lingeries, né? De várias cores, tem nécessaire também, tem aqueles sutiãs, né? Que você coloca como tapa sexo, é muito bacana, porque de repente você vai colocar um vestido degotado, então é uma opção legal. E você tem os maiôs que a gente mostrou semana passada, biquínis, todos com tecido que encapsulam a gente. Então você que tá assistindo a gente, além dos produtos que você pode ter pra você, você também pode presentear, porque com certeza é um produto de grande qualidade, tá? Elas facilitam, tem um preço super bacana. Então não perca tempo, uma ótima opção de Natal é a Ioga, com certeza. E olha, em nome de toda a equipe aqui das meninas da Ioga, a gente quer desejar a vocês um Natal cheio de paz, amor, e sempre junto com a família, né? Que é o que elas desejam. Então um beijo pra vocês e anota o endereço, tá? Alferde José Caetano, 1578, telefone 3377-8900. Feliz Natal!